Fala com a gente, Galçoa Nath! E eu sou a Isa! O que a gente vai fazer pra essa retrospectiva de final de ano? A gente veio trazer um quadro que vocês pedem muito pra gente trazer de volta, que é reagindo a opiniões populares de vocês! Só que dessa vez tem um tema, 2022 version, né, gente... O que vocês acharam desse ano, ó? O que aconteceu nesse ano pra galera ficar aí, olha, tem uma opinião popular em cima disso, a gente vai reagir, vocês mandaram, a gente colocou ali na nossa comunidade do canal, então, por favor, gente, siga a gente, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, você tem que seguir a gente em todas as redes sociais pra vocês não perderem esses momentos, porque se você não seguir a gente, você provavelmente não ia ter acesso à nossa comunidade. Então, se você não tem esse acesso, você não podia querer mandar a sua opinião, e às vezes você tem uma opinião puta foda que não vai ser lida nesse vídeo, mas a culpa é sua. Então já se inscreve agora, dá like nesse vídeo, comenta pra engajar pra esse vídeo e chegar a mais pessoas, e também manda pra quem é reta da gente pra dar view nesse vídeo que a gente tá precisando. Exatamente, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais ao lado, Instagrams pessoais, Instagram do canal, TikTok, Roxinha, a gente tá em todo lugar, a gente trabalha o tempo todo nessa internet pra entregar conteúdo pra vocês, então vai seguir. Então bora pegar fogo no parque. E a primeira opinião é, eu acho que esse ano mostrou que o mundo do K-pop não precisa mais tanto dos grupos da terceira geração, e que a quarta geração está se consolidando cada vez mais. Eu ainda sou muito cadelinha pela segunda e pela terceira geração, mas temos que admitir que a terceira geração já não está tão forte como antes, e isso é normal de acontecer no K-pop. Não gosto que isso aconteça, mas a vida aqui segue. É, esse é o primeiro ano realmente que a gente vê que a quarta geração tem todo o poder nas mãos, a gente não precisa realmente da terceira pra fazer um bom music show, pra fazer um bom premiação de final de ano, pra ver os charts recheados de coisas, só que tipo assim, não quer dizer que a terceira geração morreu, né? A segunda, olha a cara voltando, o Red Gumball voltou. Sim, a gente tá vendo coisas da primeira geração sendo tais da de volta, então assim, realmente nenhuma dessas gerações morreram, mas realmente o que tá bombando agora nos charts é a quarta geração. A gente tá vendo aí New Jeans. É o que tem que ser. Sério, a gente tá vendo o nascimento dos Black Twice Velvet dessa geração e tá sendo muito gostoso de assistir. Os trabalhos solos do BTS estão muito mais interessantes e criativos do que a maioria das últimas coisas que eles tinham lançado como grupo, com certeza, assim, porque eu acho que porque as últimas coisas... Nem as últimas coisas, eu acho que enquanto grupo, a gente vê as cores do grupo, então às vezes você tem que se anular um pouco aqui, crescer um pouco ali, exacerbar um lado seu que não é tão seu, em prol do grupo, porque você vai mostrar suas melhores cores, porque o grupo tem que ir na frente do Jungkook, tem que ir na frente do Nundium. É, você deixa uma parte sua mais ali escondida pra mostrar a parte sua que mais combina com o grupo. Exatamente, que mais faz parte do conceito do grupo. Então isso vai acontecer em todo lugar, você vai ver muito menos do Nundium, pessoalmente falando, dentro do BTS do que no trabalho solo. Porque é o que tem que ser mesmo. Tem que ser, todo mundo tem que dar um pouquinho de si pro grupo funcionar e no seu trabalho solo, querendo não, é inteiramente você. Então você vai mostrar partes que às vezes não cabiam ou você não mostrava no grupo e é muito interessante a gente estar tendo acesso a esse lado dos meninos do BTS, nesses solos agora, lados que a gente nem imaginava que tinham dentro deles, exatamente por isso. Eu acho que por causa desses últimos dois anos, onde o mercado americano estava muito mais na mente deles, né, do que o mercado coreano, a gente realmente viu algumas coisas que dividiram opiniões. E eu acho que eles tiveram que tomar decisões executivas, que foram muito difíceis pra eles também, a gente bem sabe, em prol do grupo. Como agora eles não têm que tomar decisão nada em prol de nada, só em prol deles mesmos, a gente tá vendo de novo que eles florescendo. Então a gente concorda. Apesar do sucesso estrondoso do Ivy, New Jeans mereceu mais Rookie of the Year, pois o debut delas fez mais sucesso. Tanto que as músicas do álbum ainda estão no top do charts, enquanto o Ivy, apesar de ter feito muito sucesso no debut, só foi ser hit de verdade com Love Dive. Eu acho que todo mundo que acha que New Jeans deveria ter levado está correto, porque New Jeans realmente fez um trabalho lendário esse ano que elas fizeram, só as Wonder Girls fizeram lá no debut delas. Mas a gente ainda acredita que Ivy deveria sim ter levado Rookie of the Year por toda a campanha que elas fizeram ao longo do ano inteiro, né? Elas tiveram mais tempo pra trabalhar, elas tiveram mais tempo pra fazer mais coisas. Essas coisas, quando elas são até Oscar e tal, a premiação também tem campanha, tá, gente? Ter mais tempo de campanha também é um peso pra certas coisas, certos critérios acontecerem. Então as meninas estão sustentando uma fama aí há um ano. Manter esse viral é tão difícil quanto. Exatamente. Então assim, as meninas tiveram momentos maravilhosos ali, né? Mas as meninas do Ivy tiveram vários real-time all-kills e coisas espaçadas e todas as músicas delas até hoje são músicas que tem um ano que estão lançadas e estão no top 100 do Melon. Daqui a um ano, vamos ver se a Tisha e o Hype Boy vão estar. Eu tenho certeza que vai. Tem sim. Na verdade, a nossa opinião é que o Rookie of the Year deveria ter sido dividido entre as duas em todas as premiações, não só no Melon. Como isso não foi possível, a gente teve que dar pra Ivy ali no fio do cabelo. Se você acha que o New Jeans tinha que ter ganhado, você não está errado. A Yundin do Les Serafim merecia ter debutado no Ice One muito mais do que algumas integrantes. A menina, além de ser uma vocalista incrível, é a maior performer da quarta geração. Eu acho que a Yundin merecia ter debutado no Ice One. Mas garantindo uma vaga pra ela e não uma vaga a menos pras que estavam lá. Sim, é isso. Porque eu acho que todas as meninas combinam tanto com o Ice One. Eu não sei explicar. Se tivesse mais uma vaga, sabe? Mas eu não tiraria ninguém do Ice One pra colocar ela. Também não. Porque ela é de fato, eu concordo. Ela é mesmo bias, né? Ela é realmente a filha da Di Ryo. Ela é lendária. Mal de imaginar que estaríamos vendo a Di Ryo em 2015, ela estaria grávida da Yundin. Só que assim, não sei explicar, gente. O Ice One com a line-up mais controversa da história do Produce... Entregou o melhor. Eu não sei explicar. Parece que, tipo assim, as vagas compradas tinham que acontecer. Tinha que ser assim, gente. Porque tinha que ser o Ice One. Parece que realmente esses cinco singles que elas lançaram na Coreia, mais os singles japoneses, tinham que acontecer com aquelas meninas. Porque é magia. A maioria das expulsões de idols não acontece por culpa da empresa, e sim dos próprios fãs. E da cultura do cancelamento, que condena as pessoas antes mesmo da apuração dos fatos. Exemplos disso, Garam, Sujin, Monroe, Jimin, do AyoAi... Eu não tenho nem o que falar mais nada. É isso. Eu acho que a pessoa... Ela leu o meu coração. A pessoa... Como o nome dela? É a Balook. Não tenho... Não tenho o que me sentar a sentar isso. Fãs, vocês são insuportáveis. Tarem de ser tão chatos. Muito insuportáveis, realmente. O debut da Cheon foi incrível, sim. Porém, a expectativa que as pessoas colocaram é que não foi atingida. Além disso, ela pegou uma época ruim pro debut, infelizmente. Eu acho que foi uma multitude de coisas, realmente, que fez o debut da Cheon não ter sido... Não ter o mesmo êxito nas redes sociais, ou entre os fãs, né? Os With Ones, realmente. A música, pra mim, não é ruim. Sim. Falta algo. É, a música tá faltando alguma coisa. Talvez uma que limpar. É, uma high note, uma... Até mesmo a coreografia, eu acho que performance, ela é maravilhosa. Mas eu acho que não mostra 100% o que a Cheon pode fazer. A gente sabe que era uma das maiores dançarinas do K-pop. Então, faltou algo. Agora, foi horrível? Não. As eras Born Pink e Proof poderiam ser mais aproveitadas, com mais shows ou entrevistas. Isso eu não acho que seja uma opinião impopular, mas a gente quis ler. A gente quis ler. E, cara, a gente já falou que algumas vezes o quanto a era Born Pink foi apressada, o quanto ela foi feita realmente uma coisa em cima da outra, as pressas. E a gente acha que... E tem vídeos disso, né? Muitos vídeos disso, a gente concorda totalmente. A Era Proof também seguiu esse mesmo caminho, não foi tão bem aproveitada. Hoje, em vista do que a gente já sabe no futuro, porque a Era Proof foi do meio do ano e agora a gente tá no final, a gente já sabe que talvez não tenha sido tão bem aproveitada, por causa que os meninos tinham esse plano de carreira solo pré-exército, já que realmente eles vão. Exato. Ainda assim, poderia ter sido feito um pouquinho mais. Agora, Born Pink não tem nem como passar pano, a YG é ridícula, não tem nem o que dizer. Os meninos, tipo assim, o BTS em si, quanto produto, a gente ainda tem como ver por que que foi assim. Born Pink não tem como. Dois anos pra ser feito. Dois anos, e foi isso que a gente teve? Foi isso que a gente teve, as meninas entregaram dois stages só e porque elas quiseram, porque elas lutaram, porque senão nem stage a gente ia ter. Não. Não há palavras. A Suryum precisa sair urgentemente do N-Mix, é uma das visuais mais bem vistas dessa geração e também tem um grande potencial pra ser uma ace em qualquer grupo, devido a cinco aprovações que teve em várias empresas que fez teste. Lily e Heowon acho que dificilmente sairiam, porque são ótimos vocalistas, e isso é bom nessa nova área dos solos da JYP. Suryum tem muito potencial pra ser It Girl, sempre suas fancans e etc viralizam, mas é impossível até ela parar de carregar essas bombas de música no currículo. Amo vocês e adoro o trabalho de vocês. Muito obrigada. Eu concordo que, tipo assim, eu concordo que ela carrega... Não, calma, é tão difícil, calma. Não me acusar, não me acusar. Eu concordo que, de fato, a Suryum é uma das coisas mais importantes que o N-Mix tem. Ela é uma das maiores visuais da quarta geração e realmente ela é total um aumento. Só que eu vou até discordar que ela tem que sair do N-Mix, independente se você acha que as músicas são bombas e tal, whatever, a gente tem críticas também a coisas que fazem ao redor da carreira do N-Mix. Só que eu não acho que ninguém consegue ser maior do que um grupo. Principalmente porque elas ainda são um grupo rookie que não tem tantos fãs ou legado na história mesmo, né, da música. É muito mais fácil elas realmente reverterem a situação do grupo enquanto grupo e colocar pra frente um single legal... Do que enquanto uma menina. Do que enquanto uma menina. Ela vai ser lembrada como uma menina que saiu do N-Mix. Isso é assassinato de carreira. Vai ser assassinato de carreira. Infelizmente a Jeannie não... Posso tacar lá na boca a ti, tá? Sim. Mas a Jeannie realmente é um golpe bem difícil de ser revertido. Pelo que a gente já viu na história. É. Pelo que a gente já viu na história, tá? Caso os J Park são um em um milhão. E mesmo caso o J Park, a saída do J Park não matou o 2PM, né? O 2PM continua sendo um dos maiores grupos da história do K-pop. O que aconteceu foi só que o J Park conseguiu ser gay junto com o grupo. É. Eu colocaria o Jungkook nessa lista e de resto eu acho que eu concordo. Eu acho que talvez eles ficam um pouco mais presos, às vezes, de não saber o que fazer como solo. Eu acho que os meninos da Rap Line e o próprio Jungkook também tem muito claro o estilo de música que eles querem fazer. Total. O estilo de música que eles querem seguir. Porque eles, tipo, acho que eles respiram isso desde que eles nasceram. Sim. Você passa um pouco por isso, você me fala. Às vezes, vou usando o nosso próprio exemplo de vida. Às vezes, a gente conversa e a Isa fala, eu não sei, às vezes, o que eu produzo sozinha pro meu Instagram. Aham. E porque, não é porque você não quer viver essa carreira. Mas, às vezes, vocês têm dificuldade. O que é o sonho enquanto Isadora, fora da Natiza cacheada? Exatamente. Isso é muito complicado. Então, eu imagino muito que alguns meninos tenham esse pensamento, quem sou eu, né? Profissionalmente, musicalmente falando, sem o BTS. Quem sou eu, eu? Entendeu? É muito complicado. E não é fácil isso não, tá? Isso não faz deles menos músicos ou menos artistas, não. É difícil pra caralho isso. Muito. E se você vivesse isso, você entenderia. Comparando com os outros anos, o Sonny Oshide fez a música mais fraca delas. Mas não significa que a música é horrível. Mas também não foi o comeback mais especial da carreira, superando a Natal de 2017. Mas eu acho que elas não tinham intenção que isso fosse. Sim. Era literalmente só uma comemoração de 15 anos mesmo. Elas não queriam, tipo, meu Deus, vamos trazer o álbum na nossa carreira. A música na nossa carreira. Gente, até porque elas nem tem tempo pra isso mais. A gente ficar enfornada no estúdio um ano pra cozinhar um trem que seja classe A, pra críticas e afins. E eu acho que elas não estavam nem esperando o chart, porque elas já não tinham o chart há muito tempo. Uma grata surpresa foi que foi um beat. Exato. Então, eu acho que a Kareia respondeu ao amor. Realmente, o que elas colocaram nesse projeto, o que elas colocaram pros fãs. Então, eu acho que aquela coisa era for the hearts, not for the charts, mas acabou sendo pro charts também. Então, assim, é sobre, sobre. Minha opinião impopular. Infelizmente, o K-pop já não traz mais animação como antes. Isso não tem nada a ver com o BTS ou outros grupos da terceira geração. É só o que o K-pop se tornou o mesmo. Pra debutar hoje em dia, não precisa cantar, já que todas as apresentações são em lip sync. Sim, sempre teve lip sync no K-pop, mas pelo menos às vezes eles cantavam ao vivo e mostravam que tinham talento. Hoje em dia, não. As performances também não têm nenhuma novidade. São raros os grupos que mostram algo novo. Enfim, só queria que reformulassem, colocassem pessoas que realmente cantam minimamente e que as performances não fossem sempre a mesma coisa. Adoro vocês, meninas. Obrigada, Sarah. Eu acho que é culpa dos fãs mesmo. Como tem mais fãs hoje em dia, que é Coreia e Ocidente, agora é o globo inteiro, é uma galera muito chata que engessou todo o processo. A gente colocou uma pressão muito grande no K-pop. Então, o K-pop não é mais só Coreia. O K-pop tem que agradar o Brasil, tem que agradar os Estados Unidos, tem que agradar a Europa, tem que agradar a Ásia inteira, tem que agradar todo mundo. Vocês conseguem imaginar um estilo de música que é feito pra um país minúsculo, tendo que agradar todo o globo, sem não ficar engessado? Porque isso acontece até com a gente no Notícias TV. Quando a gente fazia vídeo pra 3 mil pessoas, a gente falava muito mais, às vezes a gente falava muito mais, os vídeos são tudo privados. E hoje a gente tem que se engessar, porque hoje quem vê a gente são 300 mil pessoas. E às vezes até umas pessoas que estavam com a gente desde o início, falam que também sentem falta um pouco disso, da espontaneidade que a gente tinha, alguma coisa de... Porque realmente quando você começa a falar pra mais pessoas, você fica mais receoso, tem uma pressão maior sobre você, porque a responsabilidade é maior, e você fica mais engessado. É normal. Eu imagino que você pega uma indústria que tem 30 anos e tenta... Tipo assim, gente, porque o mercado brasileiro, que é o grande consumidor de K-pop, é diferente do mercado americano, que é o grande consumidor de K-pop, que é muito diferente do mercado britânico, que é o grande consumidor de K-pop. Você consegue imaginar um hit e uma performance que pra agradar todo mundo, não vai agradar. Por isso que tá essa coisa. Enfim, infelizmente, é uma coisa boa, né, o sucesso do K-pop, mas ao mesmo tempo temos esse downside aí, e não sei como que a gente muda. Talvez diminui no lip sync, seja... Um início. Um início. Eu não acho a Moniang tão favorecida igual falam. Parece que a garota é a nova Suzy, mas ela só é MC. Tipo, tá, recebe umas roupas legais pra apresentar eventos, mas e aí? Tem linhas iguais a todas, não canta mais ou menos que nenhuma, é centro, mas nunca está no centro da core o tempo todo. Aparece nos MVs que nem todas as outras. Aí o Jin também é uma peça super chave pro grupo e não é acusada disso. O primeiro viral do grupo foi a Fankanda Isso, a dona da era de Afterlife foi a Gaur. Então eu tô procurando esse favoritismo todo, o nome disso é ranço. Que lenda. O nome disso é ranço. Meu Deus, meu Deus, que lenda. Nossa, que delícia essa opinião. Que delícia. É porque a menina, naturalmente, ela já veio de um grupo que ela era mais conhecida. Obviamente, ela era mais conhecida do que a Liz. Quem que era ali? Ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Quem conhecia a Gaur. Todo mundo conhecia ela. Todo mundo conhecia ela. Ela foi first pick do maior reality show da Coreia. Tipo, óbvio que todo mundo conhecia ela. As meninas debutaram e ela já tinha Instagram pessoal. Por que o favoritismo podia ser tão gigantesco? É que você é a director, né, né, Flo? E seu bias era o Louie. Ele tinha músicas que ele não cantava, né? Gente, a galera reclama tanto de barriga cheia. Nossa senhora. Se a gente pudesse falar o que a gente acha sobre o K-pop, vocês não iam aguentar sendo fã do NSYNC um dia. Um dia? Um dia. As Joy e Fatão, Bias. Nossa, as Louie. As Lovespa. Puta que pariu. Então assim, eu... A Sujin não faz foto pro The Idol, mas eu acho que o The Idol conseguiu. É isso. Conseguiu passar por cima da perda de um membro. Fazia. Mas conseguiram reverter e hoje realmente o The Idol funciona sem ela. Sim. Mas às vezes eu me pego pensando... Eu também. Nossa, se a Sujin tivesse... Tinha um dia que a gente tinha muito tempo que a gente não via... Oh my God. Aí a gente foi ver, né? A gente... Cara, na hora que ela chegou a gente arrependeu. Nossa, a Sujin faz muita falta. Só que eu acho que elas conseguiram tapar o buraco direito. Sim. É isso. Elas conseguiram mandar bem. Conseguiram fazer um trabalho incrível. Testamento das cinco integrantes, né? Tanto que o grupo era realmente lendário. Exato. Mas às vezes você pega... Meu Deus, imagina a Era Nude com a Sujin. É isso. É isso que eu tô falando. É que a gente consegue vencer com a Era Nude. Mas eu acho que com a Sujin seria ainda maior. Sim. É isso. Achei Born Pink um álbum morno e incompleto. Esperava muito mais depois do The Album. Dois anos, os meninos mereciam mais de oito músicas letras melhores. E o que é muito louco é porque nesse mesmo... Nessa mesma sessão de comentários da comunidade, eu vi pessoas falando o contrário. Quanto elas preferiam muito mais o Born Pink do que o The Album. Realmente é uma questão que dividiu muitas as opiniões. Muitas pessoas preferiram o The Album. Muitas pessoas preferiram o Born Pink. Mas uma coisa, todo mundo concorda. A Era de Born Pink tá uma merda. Todo mundo deveria... Eu já sou da escola que, tipo assim, eu gosto mais das músicas do Born Pink. Mas a Era de Album é muito mais era, é muito mais épica. Não tem nem comparação. Eu traria o tanto que a Era de Album foi impecável pras músicas dessa era. Teria sido... Nossa, tinha que esquecer. O Escândalo da Ganafou uma estratégia de marketing da... Não sei nem o que eu vou falar pra eles. Opinião impopular. Impopular, realmente. Gostei. É pra isso. É pra isso. É pra isso. Opinião é popular. Opinião é... 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 Né? É. É. Vambora, né? Vambora. É isso. Não concordamos, se vocês entenderam. Esse foi o pior ano do Twice. O fato de elas terem apenas um comeback coreano e um japonês foi um boicote. A única coisa que salvou foi o The Putz Solo da Nayeon. Cara, o pior é que eu acho que foi melhor do que o ano passado, que elas fizeram 300 mil coisas atropeladas em cima de uma da outra. Eu acho que elas tiveram mais êxito esse ano do que o ano passado, que elas fizeram 800 coisazinhas. Porque, assim, eu acho que dessa vez elas lançaram músicas mais à cara do Twice mesmo. Também acho. E que não dividiram opinião. E eu acredito que Talk That Talk é o melhor comeback delas desde a Can't Stop Me. Então, assim, Pop foi um dos maiores singles do ano. A Nayeon ganhou o prêmio até encheu o botão. Exato. E é isso, gente. Twice é um grupo sênior. Elas não vão trabalhar mais como elas trabalharam antes. Então, elas terem feito um comeback japonês e um comeback coreano esse ano. E renovado todas elas? É isso. Nossa, eu não tenho nem o que reclamar. É porque elas são muito jovens. Então, elas registram como um grupo que pode bater ali com uma quarta geração. Elas têm muitos anos, gente. Deve estar em 2015. Elas têm sete anos. Tem um grupo. Nenhuma pessoa que trabalha há sete anos quer trabalhar igual uma pessoa que acabou de chegar no churrasco, não. Coloca isso na cabecinha de vocês, tá? Expo não é nem um grupo mediano. Expo é realmente um grupo muito fraco. A main dancer é pior que várias idols que nem lead dancer são. Elas não possuem stage presence. A ninin é uma boa, bem vocal. O inter não é tudo isso. Ela é bem fraca. Conseguir alcançar high notes não significa ser boa no canto. Ela força muito para alcançar as notas e não tem controle vocal. Isso pode acabar prejudicando muito a voz dela. A Gisela é uma main rapper fraca. Ela tem alguns raps bons, mas não tira o fato dela ser fraca. Elas não são boas na dança. Os vocais não dão nem pra falar, já que elas quase nunca cantam ao vivo. Uma ou duas vezes ao vivo não são suficientes pra provar algo. E as músicas, os conceitos e os vídeos e os clipes sempre sofrem algum processo alegando cópia. Eu vou aplaudir porque foi um comentário bem estruturado na opinião da pessoa. Deu, tipo assim, argumentos. Argumentos. Eu discordo muito. Totalmente. Mas não é uma do vocal. Nossa, ela passou a ser um vocal que eu acho que mais incomodou. Eu acho que talvez... Repete aqui, Isadora. Coloca um pouco mais na minha cara porque vocês vão ver como que eu tava reagindo às coisas. O inter não é tudo isso. Ela é bem fraca. Conseguir alcançar high notes não significa ser boa no canto. Ela força muito para alcançar as notas e não tem controle vocal. Isso pode acabar prejudicando muito a voz dela. Então vamos para a nossa opinião. Eu discordo muito, gente. Totalmente, gente. Mas totalmente. Como alguém me disse que o inter não canta, para mim, para mim, essa parte não dá. É realmente aterrorizante. Nossa, eu detesto usar essa cartada porque eu acho ridículo porque o GP tem direito de opinar. Mas eu vou usar essa cartada. Você não deve ser do fandom. Porque se você fosse, você ia saber que a ECM libera, apesar de a gente estar vivendo uma era realmente de playback aterrorizante, a ECM libera muito as meninas nas cabines gravando as músicas. E elas comem um CD constantemente. Nós estamos olhando para o grupo que tem, tipo, eu vou falar coletivamente a melhor vocal line da quarta geração. Porque todas as cantas a gente tem também, isso não sou eu que estou falando, nós adora. São profissionais da indústria sul-coreana. Nós temos o grupo com as duas sub-vocalistas mais fortes da história do K-pop. A Gisele e a Karina seriam facilmente lead vocals de diversos grupos da terceira, segunda e quarta geração. E elas são sub! A gente tem realmente quatro main vocals. Você tem problema com as performances dela? Você tem problema com o fato que elas não cantam ao vivo? A gente também tem alguns. Também tem, mas as habilidades no eco, a habilidade em si, não tem problema. Não me incomoda nem um pouco. Eu acho que a Karina dança muito bem. Eu acho que a Gisele é uma ótima rapper. Agora, lógico, você vai colocar em xeque, ah, ela escreve suas próprias letras, sei se são outros. Aí os assuntos, aí a gente já entra em uma problemática muito maior dentro do K-pop. A Azurra não estava pronta pra debutar, só foi jogada no Le Seraphim por causa da habilidade com a dança, mas não é uma cantora extraordinária e o rap dela é terrível. Estou do Le Seraphim pra falar a verdade. Por isso que nós não somos um grupo de rap, né gente? Exatamente, e por isso que a Azurra veio pra dançar mesmo. Ela é em dancer. Ela é a nossa pus-kidol. Por isso que existem exposições. Aqui no K-pop, a Azurra não é moralmente obrigada a ser a Taeyeon. E não ser aterrorizante ali na hora de cantar uma musiquinha no coro. Ela não tem que ser a A Soyeon do Jairo. Não, não precisa. Ela não precisa ser a A Soyeon. Ela veio pelo talento dela principal, que é o que faz ela ser a menina do Le Seraphim. Eu não gosto da ideia de se colocar estrangeiros no K-pop. O K-pop cresceu justamente pra subir a falta de representatividade asiática que havia na mídia global. Acho que inserir pessoas de outras etnias e tirar um protagonismo de artistas que não seriam levados a sério no mercado ocidental, por exemplo. Fazer grupos miscigenados, como na United, é ok. Agora fazer e chamar isso de K-pop, não. Nossa, eu tô com muito medo de ser cancelada. Mas eu concordo. Giovana... Eu concordo. Ela explicou... Eu vou me limitar a dizer que eu concordo pra gente não sofrer represálias. E já que esse ano inteiro foi um ano em que a gente redescobriu o nosso amor pelo Seventeen, em que a gente falou muito sobre isso aqui, né? Se vocês seguem a gente no nosso Instagram, se acompanham... Se não segue, deveria! Vocês provavelmente sabem que o nosso amor desse ano foi o Seventeen. E nada melhor do que fechar esse Opiniões Populares com uma opinião popular sobre o Seventeen. Eu acho que o Seventeen é bom musicalmente, mas tem um membro ali que não faz diferença. É por aí, eu já não consigo levar. E que se ele saísse, não sentiria falta. Pois achei ele super carismático, mas não tão necessário. E pior que eu sei de quem ele tá falando. Eu sei de quem ele tá falando, que eu conheço, eu sei de quem ele tá falando. E assim... Mas eu discordo totalmente. Nossa! E olha, não é nem baísmo. Porque tipo, não, tem que amostrar igualmente. A gente não é, a gente não tem 13 anos. A gente sabe que tem pessoas que são mais importantes na hora de uma performance, na hora da criação de uma música, na hora de um reality show. Mas é isso que é isso que faz diferença. Que cada um brilha mais em um aspecto. Como você mesmo falou, esse integrante é muito carismático. No Gol e Seventeen... A pessoa é a alma, né? Ele brilha mais... É porque não existiria Gol e Seventeen sem esse ser humano. É porque não tem por que ter Gol e Seventeen sem essa pessoa. Sem essa pessoa. É que tipo assim, se tirar essa pessoa do Seventeen... Perde muito. Não tem Seventeen. Não tem Seventeen. E isso que é babado, isso que é o ótimo. Pra você ser um membro de um grupo, você não precisa ser ex, excelente em tudo. Você tem que ser bom naquilo que foi te dado. Exatamente. Tipo assim, a pessoa dança bem, a pessoa canta bem, a pessoa é bonita. E a pessoa é a alma do negócio quando o assunto é carisma. Ela praticamente sozinha, tipo assim, elevou o status de um reality show a ser um reality show de GP e não só de fandom. Isso não é necessário pra você. Eu não sei o que é ser necessário. É isso. Mas amamos você, tá? É isso. A gente pode discordar, concordar em discordar. E é sobre isso. Vai ser que a gente nas redes sociais se inscreve no canal. Gente, comenta aqui o que vocês concordam, o que vocês não discordam. Manda a gente tomar no cu. É isso. E é isso, gente. Esse vídeo é pra isso. Um beijo. Anão! Tchau!